Fala aí galera, beleza mano? Aqui o Yuri Nantes de Muita pra vocês aí, mano. Feliz Natal aí pra todo mundo aí, né? Que assistindo o vídeo aí. Eu já tô com um inscritão ainda, mano. Nós estamos em parte aí, né? Deixa eu ver pra ele mandar um salve aqui. Manda um salve. Ih, rapaz, aqui ele já mandou aqui, ó. Dá um salve aí, mano. Então galera, eu tô com a testura de Natal, né? Pra quem quiser tá jogando com ela ainda, né? É mais bonitinha do que eu já trouxe aqui no canal. Então, só bota as partidas aí. E vamos, né? Mano, vai para a partida aqui, né? Nossa, mano, eu acho que ele é o microfone aqui agora, hein? Não sei se tá pulando, mano. Agora eu vou ver só na... Vou ver lá, né, mano? Bate em a mão do microfone aqui. Então, só bota a puxar aqui, mano. Não sei se eu tô dando umas caixas de FPS, mano. Não sei o que tá dando esse baguio aqui, mas... É isso aí mesmo, né? Vamos só baruxar aqui. Agora eu vou me cair FPS, mano. E o jeito que tava caindo antes. Por tudo aqui, mano. Se eu conseguir pegar esse meio aqui de Vanderbilt e aspectos, mano... GG. Não tô jogando muito bem, mano. Mas... Obrigado. Dá pra brincar, né? Pessoal, não vi um aspecto da minha gente que nem tem rama, mano. Corral. Mas, pra esse cara aqui, mano, eu ia apelar pra caramba. Tô agora aqui. Nossa, mano. Tô chovendo aqui. Não sei se o barulho tá saindo. Se eu morrer, tá aqui, não derpiu a toa. O cara morreu. Eu também. GG, mano. Ganhei a primeira parte daí, né, mano. GG, né? GG, aqui, mano. Então só bora pra segunda parte daí, né, mano. Texturinha bem foda aqui do Krolly, né? Então só bora. Mano, então na primeira parte daí, né? Bora ruxar aqui, mano. Falta todos os inscritos pra cinquenta e coisa, né, mano. Os caras tão se adentrando e se inscrevendo no canal, mano. Não sei porquê, né? Então... Só bora ruxar aqui, né, mano. Os caras não querem que eu chegue a cinquenta inscritos, né, mas... Não basta eles querem, mano. Basta eu querem, entendeu? Vou ficar gravando vídeo aqui todo dia. Vai ter a pessoa que vai gostar do vídeo, né? Então, mara. Vai estar ajudando o canal, né? Então... Morreu, mano. Foi mal. Só bora aqui, mano. Morreu, tá aqui. Tô nem preocupando, mano. Os caras vão tacar o vinho. Tô nem, não. Fegurava aqui, né? Isso, mano. Ninguém chegou aqui no meio ainda. Caramba, eu tô tipo um pouquinho ruim, mano. E... Tá um pouquinho lag no meu PC, mano. Não, não, não. Eu tô dando duzentos milho de fecha, mano. Tá aqui, mano. Mano, mano. Você já tá morto. Morreu. Caputinho, mano. Você vai partir daqui, mano. Tá, ganha. Só bora ruxar aqui, mano. Cadê o outro maluco? Só ouvir pro sítio, tá, né, mano? Por que não sei, mano? Vocês viram aqui é do Crowley? Nossa, mano. O cara tá escrito de tampar aqui. Tá, mano. O cara sem caber. Sei, mano. Acho que o cara criava de hack, mano. Então só pra bater a partida aí, né, mano? E só bora, né? Galera, não sei se vocês perceberam, mas minha voz tá meio baixa, mano. Porque... Tá um pouquinho escuro aqui agora, né? E... Tá um pouquinho escuro e... Eu não gosto de gravando como meus irmãos estão perto de tudo, mano. Não sei por que, mas não bora. Vamos só bora aqui, né? Puxar. Vamos bater a match aí, mano. De 50 inscritos, mano. Bota só dois aí, velho. Entra aí quem é novo do canal aí, né? Bom, fica descrevendo o canal, mano. Acho que não tá gostando do conteúdo mais. Agora morreu. Ou eu também. Nossa, mano. Cheguei mais perto daqui. Tô vivinho. Tô aqui aí, né? Pra um vídeo. Não é que não vem nenhum cara aqui, mano? Que quando eu tô gravando, parece que os caras divinhas, mano. Foca pra caramba, hein? Então só bora aqui. Deixa eu acabar, vou esperar o outro vídeo dessa massa acabar. E tá usando a outra. Tomara que não tenha nenhum cara que for comer, mano. É um pouquinho difícil. Mas se não tiver ninguém, é de ali, né? Nossa, mano. Não vem ninguém, mano. Você vai ter um PVPzão, mano? De eu e o inscrito, mano? Tentar matar os outros players, mano? Como é que os caras não morrem? Vai ter um PVPzão e o inscrito, né, mano? Nossa, mano, acho que eu tô desbordada. Não, não. Foi eu, mano. Foi o meu E. Um, dois, cadê o outro? Só eu, né? Esses três? O cara tá com o enderpulli, mano. Não é o inscrito, não. Caralho, mano. Foi pombada aí. Foi mal. Ah, mano. Eu matei o inscrito? Não, mano. Vacilo, hein? Não, mano. Acho que é o mateio inscrito. Não sei, mano. Só pôr aqui, mano. Pro próximo cara aí, né? O cara tá falando... O Oscar tá falando que isso. Parece que eu tô ré, que ele ficou ruim, mano. Veja, mano. Acho que na próxima eu cheguei, hein? Sou um burro de nós. De ferrar, mano. Cadê? Eu... O que eu tô achando, mano, cara? Cadê ele? Cadê ele? Nossa, rapaz. Cadê o cara? Eu não sei qual ilha, mano. Isso tudo em que, mano. Que os 5 dias do hoje vai estar na descrição, hein, mano. O que dizer? Ela tá com 4 life? Achei, mano. Nossa, rapaz. Nossa, rapaz. O cara tá furtinho, mano. O cara tá de hack, mano. O que é que tá, mano? Chita aqui, ó. Chita aqui, mano. Chita aqui, ó. Chita aí, seu lixo. Chita aí, seu elido, caramba. Moda, mano. O cara tá cheatando e tá correndo. Vai pegar aqui a assinada, mano? Eu tô muito fodido. Hackzinho, ele. Nossa, mano. Se eu ganhar isso aqui, mano. Vai ser muito lindo. Nossa, mano. Hackzinho, lixo, mano. Hackzinho, lixo, mano. Então, só bora, né, mano. Então, só bora pra quinta partida e última, né, mano. Então, é só bora pra quinta partida, mano. A gente vai, né? Só bora aqui, ganhar isso aqui, mano. Vou ver se ficar bem bonitinho, mano. Vou fechar pro sábio de ouro, né? Mas, tem um hackzão, lixo, lá, mano. Gaste tudo aqui, é bem foda, né, mano. Então, só bora pro shak aqui. Escritão, mano. Ele comentou todos os meus vídeos, hein, mano. Se cada um dia você quiser gravar comigo, né? É... Só tava falando nos comentários, hein, mano. Vem, passa no canal aí do... Mano do Grauman. Vai tá na descrição, hein, né? Eu lembrei aqui agora. Que ele pediu. Tá, velho. Tá, velho. Vai ser cara aqui, mano. Não cheio de um inscrito. Escrife se for, mano. Não, não é um inscrito. Mano, lá é carcete, velho. Meu Deus, mano. Eu lembro que o cara lagou até mim, mano. Na moral. Tem que vir uns... Combasse ali, né? Olha que parou de lagar aqui, mano. Parou de chuva, hein, né? É... Não sei se eu falei, mano. Vou falar de novo. O cara aqui é VIP, né, mano? Meu Deus do céu, mano. Errou, 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 errou. Errou, mano. Vem, é, filho. Cheater, mano. Obrigado aí. Hack. Hack, mano. Obrigado aí. Então, o cara também tá hack, mano. Então, galera. A gente viu o vídeo, mano. Pra quem gostou aí, se inscreve no canal aí. Só bora, né, mano? Bora se inscrever no canal, mano. E fui, né?